Após dois anos de intenso trabalho, as obras do Estádio Castelão chegaram ao fim. Inaugurado em dezembro de 2012, contamos hoje com apenas cerca de 600 trabalhadores. Tivemos um número máximo de 1.900 trabalhadores. E para esse andamento ser desenvolvido de forma pacífica, contamos com a presença fundamental da equipe da comissão. A comissão foi formada por membros de empresas terceirizadas e também do Consórcio Castelão. Hoje, encerrando os trabalhos da comissão, temos bons frutos para contar com uma experiência para as obras do Estado do Ceará. Para mim foi muito positivo. E a gente já está nesse meio de obras pesadas há 29 anos. E já deparou com várias situações entre os funcionários, a empresa, o sindicato. Então, a formação da comissão aqui na obra do Castelão, do qual a gente pôde participar desde o início, foi de superimportância. Para aparar todas as arestas existentes aí entre funcionários e a parte do trabalhador, da parte da empresa, ela nos ajudou muito aqui. Grande parte do êxito aqui da obra de a gente ter terminado o Castelão, sendo o primeiro estádio a terminar num prazo aí de dois anos, muito se deve, grande parcela se deve à formação da comissão aqui nessa obra. Certo? É o diálogo diário, a gente ter os trabalhadores terem representantes junto à empresa, e ter esse canal aberto aí diariamente e que não deixasse, que pequenos problemas se tornassem grandes. E não se resolvesse num momento assim crucial de uma paralisação, de uma greve. Então, é mais uma experiência que eu não tinha ainda, todo esse período de trabalho em grandes obras, que com certeza eu vou levar comigo nos outros empreendimentos que trabalharia daqui pra frente. A comissão, ela foi criada no intuito de reduzir os conflitos trabalhistas na obra. A comissão, de forma inédita, acredito, no Brasil, aqui, principalmente no estado de Castelão, ela foi responsável pela redução dos conflitos, pelo diálogo entre a empresa construtora e os trabalhadores representados pelo sindicato dos trabalhadores. E através desse diálogo que nós tínhamos semanalmente, nós construímos aqui relações que reduziram os conflitos de trabalho e, consequentemente, a acidente de trabalho, a obra termina sem nenhum acidente de trabalho, a obra termina no prazo, foi o primeiro estágio a ser inaugurado no Brasil, pra nós é um orgulho muito grande, e pra mim é uma satisfação profissional muito grande também por ter conseguido concretizar esse trabalho preventivo na área da relação trabalhista e sindical. Pra mim foi uma experiência inédita e importantíssima pra mim como profissional, como advogado. A importância da comissão foi fundamental pra essa obra. Tivemos uma parceria grande em que são detectados aqueles problemas graves dentro das obras, e isso levado à empresa, onde facilita a regularização de todos os atritos entre trabalhadores e empresas, fazendo com que o andamento da obra possa ser um trabalho mais gostoso, vamos dizer assim, um desempenho melhor pro trabalhador. Então, a importância foi fundamental dentro da obra. A importância da comissão aqui foi fundamental, na obra do Castelão, porque abriu um canal trabalhador e administrativo. Então, do meu ponto de vista, a comissão foi essencial para que a obra tenha andamento sem nenhum problema. Tá finalizando-se a obra, graças a Deus, todo mundo satisfeito com a obra, e os trabalhadores ganharam e o sindicato ganhou. Na realidade, todo mundo ganhou com a comissão do Castelão. Então, espero que outras empresas copiem o modelo da comissão, que vem dando certo e vai dando certo. Então, a minha opinião é que valeu a pena ter criado a comissão do Castelão. Bom, o trabalho nosso da comissão do Castelão foi muito importante para a contribuição da conclusão da obra. Nosso trabalho era mais de conciliador. Você via um problema que surgisse no canteiro da obra, a gente evitava que ocorresse uma coisa maior, até paralisação da obra. Então, foi muito importante para a conclusão mesmo. A maior dificuldade de lidar com essa comissão aqui foi o lado do trabalhador, que ele não entendia qual era o sentido dessa comissão aqui, em ser formada aqui dentro, em pró da empresa ou do empregado, mas em sim conciliar afeto entre ambas as partes, para não ter um prejuízo para a empresa e para o trabalhador, para não acontecer greves, paralisações e coisas que podiam tornar mais prejudicial a obra aqui do Castelão. Bem, eu, como a gente já comentou agora há pouco na reunião, a gente esteve aqui colaborando para todas as partes, tanto para o trabalhador, tanto para o sindicato, para as empresas. Evitamos vários atritos, paralisação da obra. Então, quem saiu ganhando isso foi todos nós. Foi o governo, foi a população, foi os trabalhadores, foi as empresas, foi o sindicato, que a gente fizemos vários conselhos de ação. Então, aqui a gente somou esforça, a gente ajudou até a área do trabalhista, chegamos a evitar vários acidentes que podiam ocorrer aqui no canteiro de obra. Então, o papel da comissão foi excelente para isso. Bom, essa comissão do Castelão, ela já é a segunda comissão que nós formamos aqui no Estado do Ceará. A primeira foi a comissão na UTE, essa aqui é a segunda comissão. As duas são muito importantes. Aqui tivemos menos conflitos do que na UTE, por conta até do número de trabalhadores, né? Mas, grande experiência para todos nós, como representantes de trabalhadores, como sindicalista. O papel da comissão, ele é fundamental, o diálogo é fundamental. A partir do momento que começou a se trabalhar esse diálogo, fizemos um trabalho importante para ambas as partes, tanto para os trabalhadores que aqui fizeram essa obra de grande importância para o nosso Estado, como para a sociedade cearense, como para o governo, para as empresas também que fizeram empreendimento. Enfim, era uma experiência nova, é uma experiência que tem pouco mais de um ano que a gente está formando essas comissões, mas foi muito importante e será muito importante a gente, em cada obra que tiver mais de 200 trabalhadores, a gente ter uma comissão de trabalhadores para acompanhar diariamente os conflitos que hoje, em todas as obras, têm conflitos. Então, assim, parabenizo o trabalho que a comissão fez, parabenizo o acompanhamento que parte dos dirigentes sindicais, de assessores, acompanharam essa obra. Para mim é uma grande honra estar realmente num empreendimento em que o CITEPAVE mais uma vez mostrou que com o diálogo com a comissão é possível a gente fazer um trabalho sem que haja tantas paralisações. Na verdade, aqui houve duas paralisações, mas após a comissão tomar de conta não houve mais paralisações e nem houve também precarização porque nós e a comissão não deixamos. Todos os conflitos que tinham, todas as pendências que tinham, a gente conseguiu resolver internamente aqui no consórcio.